é quando ele fala aí ele fala assim ah você não sabe que que é que que é nada aí ele fala assim ninguém fala porque eu sou bonitinho não sou é bonito eu vou te comer todinho oi tá nem na hora só só uma hora ainda é uma e trinta e sete bate não em calma não veio hoje né é lógico né né pessoal eu sou bonitinho não sei vai embora vai embora agora vamos te ver vamos quem me chamou eu de chato aqui eu sou calma e eu sou muito chato viu 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 eu falo para ele se ele é chato eu vi aqui eu trouxe meu amiguinho o teu amiguinho é meu amiguinho ainda fala que eu sou bonitão aqui ó só que não eu vou pegar a bola para mim a gente pega a bola pegar a bola a gente pega a bola aqui ó vamos embora vai eu sou goleiro vai quem é o goleiro aqui hein quem é o goleiro ó eu sou goleiro eu sou goleiro mas eu sou bom ninguém fala que eu sou bom ó eu mexo pra lá eu mexo pra cá eu mexo pra cá é duas horas natureza o calabô vai embora vai embora olha tem alguém ali ó olha lá ele é ele é quem lá não quem é você meu nome é capitão américa capitão américa a gente foi de brincada de uma ideia de brincar daquela brincadeira aqui de futebol mas ele vai brincar de mim é